o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí e para namorar vendendo os PEC ninguém chega assim tipo mano vamos mudar as bitoca aí então até sim mas não me importo muito com esse tipo de coisa não é porque isso é foda que seus namorados tipo quiser rachar né depois né começa a namorar começa a gostar do lucro e falar vamos rachar né você coloca o meu pezinho aí no meio da foto também coloca o seu aí coloca o meu junto tá ligado na moral o cara vai fazer coisa para mim de graça né no mínimo a gente já tá me vendo pelado ainda quer cobrar tá tirando é o homem também tem seu valor é que tem que não tá valendo né os homens tem que ele depende como ela falou tem batata costa tem casal que vende mano casal vai embora não tem casal que vende PEC ou não tem tem vários né certeza que já vi geralmente a mina que vende aí ela namora e ela aproveita que namora para fazer uns conteúdos vídeos com o cara que ela não morre entendeu aí rola e você tá tá estudando fazer um bagulho assim não por conta da pandemia mas eu vou fazer marketing eu não quero ter vai dar aula né eu já vim de PEC você já viu alguém na rua já chegando a ponta você falar opa eu tenho PEC seu hein não já aconteceu de cara me parar eu fui no Hopi Hari foi uns três por aí que me parou lá já me pararam na rua já nem um mês isso né oi faz um mês esse do Hopi Hari não faz um pouquinho faz faz um mês faz mais de um mês faz Hopi Hari tava aberto tá tá olha só como tá não foi antes de quinta tá vazio lá é que esses esses picos agora parece que deu uma voltada tava falhando agora agora não deve tá funcionando não mas a gente tava alguém já parou assim na rua falou assim ó manda uma fatinha aí tipo 10 aqui e tal tira 30 faça pics aqui na hora manda aqui tá o WhatsApp não fosse que a comprar uma sentida em venda não por tem que ser entrar tem que seguir tem que fazer as paradas certinho porque tipo tem um controle muito grande não tem como eu vender assim só por vender tá o dinheiro aqui tá o PEC não é bem assim tipo um negócio muito de gradinho não é assim eu sei que você vê na internet mas alguém assim na rua para assim do nada assim que voltando a pandemia de fazer um vendas de PEC com a Soninho lá no cara uma cadeirinha sentada assim ela vai pegando assinando um papel e vendendo os PEC sabe o que eu vou começar a fazer começar a meter o louco começa a tirar um monte de foto de pé na praia né e o pessoal na praia é puu 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 falou o pessoal posso te dar um real aqui na foto pé pau eu vou e vendo você por 10 tá ligado na internet empreendendo uma coisa vou lá na praia vai ficar vendendo tipo ficar igual o teletubbies lá vendendo o algodão doce vendendo chamate lá pega só o celularzinho só tirando foto de pé e falando para pessoa falando foto não coloca assim em cima do coco em cima do coco é foda na cadeira começa a tirar um sujinho de areia tá ligado eu falo que é o mais fácil né é que eu acho que eu fico mais indignado é isso porque é muito todo mundo vê o pé de alguém assim então tipo o cara compra essa pé mó filho até entendo o cara que ele só falta o pelado isso daí eu consigo entender né que eu acho pé de mulher bonito não tem uma eu acho eu acho